E hoje vamos de artesanato. Eu tenho esse vasinho de vidro, quer dizer, um vasão, ele é até grande. E aí eu tenho essas aqui, ó. Nossa, tem muito tempo que eu tenho essas aqui. Comprei lá em Curitiba ainda, tem muito tempo. E já que tá aqui, vou fazer algo com esse potinho aqui. Tava aqui tomando sorvete, aquelas paletas mexicanas, achei um lugar por 3 reais, 3,90 eu acho. E vou mostrar o pôr do sol daqui, que coisa mais linda. Quando eu vim comprar esse apartamento, quando a gente veio comprar, o que me encantou foi o pôr do sol. Porque todos os dias dá pra ver o pôr do sol, coisa mais linda, o anoitecer também é a coisa mais linda. Olha que pôr do sol mais linda. Olha isso aqui. A câmera não dá pra ver muito não, mas tá lindo, 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 lindo. Bom, então, eu vou colar, esses aqui é colante, e não vou passar cola não, vou usar a colinha dele mesmo. Então eu vou começar, eu acho que eu vou começar talvez com preto, deixa eu ver, com dourado. Eu quero colocar todas as cores. Vamos brilhar, vamos brilhar. E aonde que eu vou usar esse vasinho? Eu não sei. Vamos lá então, vou começar. Acho que vai ficar bonito. Ó, vem assim. Nossa, tem muito tempo que eu comprei lá em Curitiba, ainda comprei naquela, eu falo que é loja de xingling. Lojinha de, de, chinês. Ó, agora é só ir colando. Já se foi, uma cartelinha. E olha que lindo que está ficando. Agora qual será que eu coloco? Acho que eu vou colocar esse daqui, e depois eu coloco este. Acho que vamos colocar esse aqui. Tá até o valor das cartelinhas. R$7,00. Esse aqui, R$7,50. Esse aqui, R$6,50. Esse daqui, acho que era R$7,00 também. E ficou assim. Foram as quatro cartelinhas. Ó. Acho que ficou muito cheguei, né? Mas eu gostei. É que eu ando tão minimalista que... Que quando exagera em alguma coisa, já acho que tá demais. Mas ficou bonito. O que que eu vou colocar aqui? Acho que eu vou colocar escova de cabelo. Pincéis também. E aqui, quando eu enjoar, é só arrancar. E se você quer que dure mais, passa cola branca. Assim, tudo que vai durar mais. Mas como... Depois eu acabo tirando e aproveitando de novo esse potinho aqui. E ficou assim. Até o próximo vídeo. Tchau.